Nós começamos o BG com uma prestação de serviços. Você, por acaso, comprou um eletrodoméstico agora, no começo do ano, fim do ano? Trocou de TV, comprou um celular ou um computador novo? Sabe o que fazer com o antigo? Muitas vezes o aparelho não está funcionando e tal, e você não tem mais espaço. A Daiane Santos chega aqui para explicar direitinho, porque tem um local adequado para descartar esses materiais, não é mesmo, Daiane? Bom dia! Isso mesmo, Valdinei. Bom dia para você, para todos que estão ligados conosco. Não pode, claro, de maneira alguma, descartar no meio ambiente, né? Porque isso é muito prejudicial. Os equipamentos eletrônicos, eles devem ser descartados aqui em Cascavel em um ponto específico, que é esse aqui em que nós estamos, que é o ecoponto da Rua Manaus. Aqui você pode descartar todos esses equipamentos aqui, por exemplo. A gente tem uma máquina de lavar roupas que está estragada, que não dá para usar mais, celulares, uma cafeteira, micro-ondas, rádio, todos os equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, eles podem ser trazidos aqui, descartados corretamente aqui. Porque o ecoponto da Manaus, ele tem uma parceria com uma empresa que é responsável por essa logística reversa. Ou seja, dar o devido encaminhamento para esses itens aqui, levar na indústria que é responsável por fazer todo o descarte correto. Então, você que é de Cascavel, pode se dirigir pessoalmente aqui no ecoponto da Manaus ou, quem sabe, agendar a sua entrega. Olha só o que diz o diretor de meio ambiente da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Cascavel, Ailton Lima. A razão desses atrasos se dá por algumas questões. Especialmente pelo tempo, em períodos mais chuvosos, a gente tem um atraso nesse processo de coleta, mas principalmente pelo grande volume de material que algumas pessoas acabam deixando na frente das suas casas. Por esta razão, e também preocupados com questões como essa do Sr. Laércio, nós implementamos a partir de janeiro, a partir desse dia 2, o sistema de agendamento via telefone WhatsApp. Na ocasião anterior, o Sr. Laércio não havia feito o agendamento. Agora, ele fez o agendamento, colocou o material para fora da sua casa na data que foi agendado. Por esta razão, ele não sofre nenhum tipo de possibilidade de notificação. Haja visto que é um atraso por parte do município. Na próxima quinta-feira, está programado para que a região do Santa Cruz seja contemplada com a coleta de volumosos que foram agendados. Lembrando que é importante sempre fazer o agendamento. E o Sr. Laércio, então, que é mais uma outra coleta na mesma rua, está contemplado nesta data. Olha, nós ouvimos aí o diretor da Secretaria de Meio Ambiente aqui em Cascavel, Ailton Lima, falando sobre um caso específico. Que, inclusive, nós mostramos ontem no Cidade Alerta, que era a reclamação de um morador do bairro Santa Cruz com relação aos volumosos, né? Que ele precisava descartar, pedir o auxílio da Secretaria de Meio Ambiente aqui em Cascavel. Deixou o material em frente de casa, mas o pessoal não passou. A promessa era para passar no dia 30, lá de dezembro. O povo não foi recolher, mas ficou acertado e agendado que amanhã, quinta-feira, o pessoal vai passar a recolher, então, os objetos, né? Todas essas materiais que o nosso amigo lá do bairro Santa Cruz não utiliza mais. E aí precisava fazer o descarte consciente, o descarte regular, ou seja, certinho. Por isso, chamou o auxílio da Secretaria de Meio Ambiente, que informou o seguinte. Ele fez certo, o seu Tarsílio fez certo de ligar, de procurar uma posição, né? Da Secretaria de Meio Ambiente, o seu Laércio. E aí o pessoal se comprometeu, então, a buscar amanhã. Mas o que a Daiane estava explicando para a gente aqui é qual é o trâmite, então, para esse material específico. Ou seja, os produtos eletrônicos. Ah, eu tenho um televisor lá, não uso mais, não está funcionando. Eu tenho uma batedeira que já deixou de fazer bola há muito tempo, né? De me ajudar aqui na luta. E aí, qual é o caminho? Esse serviço é muito importante e é oferecido aqui em Cascavel. Agora sim a gente tem a entrevista correta para o que a Daiane acabou de chamar. A logística reversa é o melhor caminho. Ou seja, se você comprou um aparelho novo, o ideal é que aquele revendedor recolha o aparelho antigo. Caso isso não aconteça, a gente disponibilizou o município de Cascavel através da Secretaria do Meio Ambiente, disponibilizou um ponto de entrega voluntária. Então, o cidadão, a cidadã, o nosso vizinho e vizinha que tem em sua casa qualquer material eletroeletrônico, pode trazer até aqui no ecoponto da Manaus que a gente vai armazenar esse material e dar a ele a destinação correta através dessa gestão de logística reversa. Como se trata de um processo de entrega voluntária, não há necessidade de se fazer nenhum tipo de agendamento. Basta vir até aqui com esse material e que a gente vai fazer o recebimento e a guarda dele até o encaminhamento para a destinação final. Lembrando que o ecoponto Manaus atende das 8h30 da manhã até as 17h e que estamos aqui à disposição de toda a nossa comunidade. Só para a gente recapitular, tá? O pessoal aqui de Cascavel pode trazer tanto pessoalmente aqui no ecoponto da Manaus que fica na rua de Cavalcante 141, no bairro Coutrin, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Então, pode trazer pessoalmente aqui ou agendar, então, a sua entrega dos equipamentos eletrônicos ou também daquele lixo chamado volumoso, guarda-roupa, enfim, tudo aquilo que tem ali no imóvel e que a pessoa não usa mais para não descartar de maneira incorreta. Aí você pode agendar. Vou dizer o telefone para você que está em casa. Anota aí. Você, cidadão, que vai agendar a sua coleta. É no 3902-1392 ou 3902-1383. Então, é o 1392 ou 1383. Tem também o telefone para aplicativo ali de mensagem, que é o 459-9146-1501. 9146-1501. Aqui você pode também agendar por meio de mensagem, dizendo o seu telefone, o seu endereço, seu nome completo, CPF, que aí eles vão agendar para você o melhor horário para ir recolher esse lixo e trazer para cá de maneira devidamente correta, né, Valdinei? Meio dia pontualmente, muita gente chegando agora aqui acompanhando o nosso Balanço Geral. É aquela transição, né? Saiu do trabalho, saiu lá do compromisso, chegou em casa, ligou a TV, pá! 7.1, RIC TV. A senhorita falou um monte de número aí, impossível anotar. Por isso eu quero que você repita os números para o pessoal que tem algum utensílio doméstico, algum produto eletrônico, algum aparelho eletrônico, não está utilizando mais, para que entrem em contato com o pessoal do Volumosos, para que eles façam, né, o contato e aí consigam dar o descarte correto. Repita os telefones aí, por favor, Daiane. Vou repetir sim, ó. Então, atenção, os telefones fixos para você ligar, então. É o 3902-1392 ou o 3902-1383. Então, 3902-1392 ou 1383. Você liga e agenda. Ou você manda uma mensagem para o telefone celular, que é o 459-9146-1501. Então, 9146-1501, para você mandar mensagem. Só para a gente recapitular, quer trazer pessoalmente? Vem aqui no ecoponto da Manaus, que fica na rua de Cavalcante. O numeral é o 141, bairro Cautrin. Aqui, abre as portas a partir das 8h30, fecha às 4h30. Você pode trazer tudo isso que está aqui ou outros que você tem aí na sua casa, não utiliza mais. Pelo amor de Deus, não joga no meio ambiente, né, Valdinei? De forma alguma. Obrigado, Daiane, pelas orientações. Eu tenho certeza que os nossos amigos comprometidos com o meio ambiente vão se aproveitar desse serviço, que é oferecido aqui de graça em Cascavel.